Oi gente, eu quero apresentar a nossa gança Fifi, a nova integrante da família, tivemos que botar já um monte de jornal aqui por causa dos cocôs, ela faz muito cocô e xixi, né mãe? Chegou ontem aqui em casa e até que já tá bem mansinha, tem seis meses, dá até pra fazer carinho mais na cabeça, acho que ela não gosta, né? Já se acostumou com as cadelas, né Fifi? Agora a gente tá chamando, né, pelo nome, pra ela acostumar com o nome. Conforme vai passando, a gente vai amansando melhor, daí a gente posta novos vídeos. É, e daí, ó, daí ela, a gente vai passear, né mãe? Acostumar, né, ela na coleira, também, pra passear. Daí, eu não sei mais, acho. Não é, Fifi? A minha mãe tá achando que a coleira tá, que é muito apertada das cadelas, né mãe? Daí a gente vai ter que comprar, mas é mais caro. Vamos comprar um peitoral certo de ganso. Com a Maggie, ela não se acertou ainda muito bem, mas tá... Opa, opa, peixou em mim aqui. Né mãe?